Eu nem acredito que a gente vai encontrar um mágico de ordem. Eu tô tão feliz, amigo espantalho. O que você vai pedir pro mágico, Dorothy? Eu quero voltar pra minha casa. E você, leão? Eu vou pedir coragem. E você, espantalho? Eu vou pedir um saranho. E você, homem de lata? Eu queria um coração. Vai conseguir. Eu quero um prato de comida. Ei, a gente tá sem nada aqui, tá sem troco. Tá sem nada, vai lá. Brigadíssimo. Quem é você, o belo homem? Sou mendigo. Tô com fome pra caralho, me dá um negócio pra comer, eu agradeço. A gente tá indo lá falar com o mágico de ordem, você podia fazer isso também. Vai lá um dia e pede lá depois, tá? Muito longe lá, até chegar lá, minha perra tá toda fodida. Chegar lá, já vai a rótula esfarelar o caralho. Me dá um negócio pra eu comer aí, pô. Baixa a mão. Pobrezinho. Pobrezinho é o caralho, tô todo fodido, pô. Fala assim, ela é criança. Pobrezinho, meu pai me espancava. Tá ligado aqui que tem um pai anão que espanca tudo de tamanho? Dá um dinheiro aí, ô caralho. Falou baixo. Olha, mendigo, mas se você acreditar, com toda a sua força, todos os seus sonhos podem se realizar. Ei, meritocracia. Vamos lá, vamos indo. Eita barriguinha de ar, vamos nessa. Quero parar de cagaçar, hein? Olha, desculpa, VBT, mas eu acho que você devia procurar um médico. Eu fumo craque, médico não quer atender a cracudo, não. Ninguém quer atender quem fuma caca, não. Olha aqui. Me dá um dinheiro aí, caralho, me dá um dinheiro ali, ele... Ficou quieto, ficou quieto. Bota aqui e fica quieto. Olha só, a gente vai falar com o mágico de Oz, vamos pedir as nossas coisas, aí a gente pede pra você também. Pede um fígano. Olha, meu amor, o mágico dá tudo o que você quiser. É só pedir, tá? Fígano, o que quiser. Me dá um abraço. Pede pro mágico. Ei, o mágico dá um abraço, dá beijo, dá tudo o que ele dá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai até o mágico e pede ajuda pro nosso amigo, sim, lá. Vamos, tchau. Não, tchau, amigo. Eu vou com você, escuta. Não vai mais. Pessoal, ele nem choveu. Ô, ninguém tá vendo, vai. Cai aqui, cai aqui. Ah, vai ficar então, amigo. Tô movimentando mais nada. Nós vamos ver o mágico, o fantástico mágico de Oz. O espantalho não é bom, não é bom mesmo, ele faz maldade. Meu sonho é ter um Sodex. E um RioCard.